Boa tarde, meu nome é Ana, a gravação de hoje não vai ser muito boa porque o celular do Samsung estragou, estou com um emprestadinho, mas não queria deixar de registrar, é Cascata do Pincho Aqui sobe, deixamos a autocaravana em Vila Nova de Cervera e viemos de moto Aqui nessa subida eu vim a pé e o Luiz está lá com a moto Está bem calor, então hoje a gente já deixou a Nina equipada lá e viemos conhecer a Cascata do Pincho no norte de Portugal A moto ficou aqui nessa praça de merenda com aquele direito, uma piscininha, tem churrasqueira e no mínimo tem banheiro, né? Tem, tem banheiro ali, mas se a moto ficou ali a gente vai andar um quilômetro mais ou menos até a Cascata do Pincho Só aquelas bases de... É uma estradinha boa Só que a gente preferiu vir a pé da praça de merenda A gente e eu Eu não Ó, chegamos Não vou estar filmando ali a par das pessoas A água está bem quentinha O Luiz disse que vai estar igual as termas de Saturno e as águas de Portugal da Cascata Aqui Por paisagem valeu a pena o trajeto Mais pela água gelada Como disse, o que que é? Uma queda bonita Uma queda bonitinha Estamos aqui na Cascata do Pincho Cortindo uma água geladinha Agora, vai Que? Ali encolheu tudo que tinha Vídeo cacetada Ai, mergulha a idade Lá está ele Ele não vai Não mergulha E lá está o Nene se divertindo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL